Música Durante Fulanidona, comunidade de aldeia Laurai, no centro de IBC, Sokoko Lujun, posto administrativo que lhe estorei município de Ili, lhe acessu bem-mós, tamba técnico BTLEP, tese co-tucano de estabilização bem-mós para a comunidade e a aldeia Ruanem. Tamba nem comunidade exige BTLEP, que resolve a urgente situação onde lhe acessu falhe bem-mós. Nós temos a falta de falha e saíram de 29. Durante Fulanidona, nós só falamos bem. Eles estão prejudicando o bote. Então, nós temos uma mangueira. Nós temos o momento que o tanque não tem em tumba, quase 200 metros de recém. Agora, se não se acessar, nós temos a mangueira. Nós temos a gente que pode ter uma轍ada. Mas o que é que nós fizemos? Quando nós fizemos a confirmação de cada dia, nós fizemos a confirmação para a atuação, nós vamos ao lado, nos passo a revista, nós vamos pelas mangueiras de foto, depois nós fizemos o telefone, para quem não se acessar, nós confirmamos que a mangueira é uma foto, e não temos lá. A comunidade da Rua Dek, quase a aldeia da Rua Bairro, que é a Ponte Malfelo, usa paralão e também a Kikwang, a Rua Dek, quase a aldeia da Rua, e com a Kikwang, a Kikwang, a Kikwang, a Rua Dek, quase a aldeia da Rua Dek, e a Kikwang, a Kikwang, a Rua Dek, A também alimentação na diretora de operação no manutenção do Timor-Leste à lei Sudacosta e a parte orientada no técnico-sira a tu resolve. A gente tem uma distribuição, a gente tem uma distribuição de metro rio e mais ou menos a ligação de preço. A gente tem um preço para o tom e a gente tem um lugar de alcançar e a gente tem um levantamento de dados para o tom e a gente tem um lugar de alcançar. O problema é que a capital diria o que acontece na comunidade do Sul-Kuluhun, a maioria da comunidade do município diria se continua a ler e para vermos. O problema é que a capital diria o que acontece na comunidade do Sul-Kuluhun, a comunidade do Sul-Kuluhun e o Sul-Kuluhun e o Sul-Kuluhun e o Sul-Kuluhun. Abramo Amaral, Rafael Duzres, Xiemen.